Que absurdo. Como é possível imaginar um país melhor quando a gente vê casos como esses aí que nós acabamos de mostrar? Um acabando em nada, o pior, em violência. A mulher esfaqueada ao lado da filha tinha vários boletins de ocorrência contra o homem. O motorista que matou em Curitiba estava com a carteira suspensa, assumiu o crime e saiu pela porta da frente da delegacia. Ou a justiça cumpre nossas leis como deveria cumprir, ou que já está ruim, vai ficar ainda pior. Criminoso que experimenta a impunidade uma vez, não pensa uma segunda vez antes de repetir o erro. Cinco pessoas morreram e outras 104 ficaram feridas nas estradas federais do Paraná durante o feriado de Nossa Senhora Aparecida. Nos quatro dias de operação foram registrados 80 acidentes e quase 6 mil veículos foram flagrados acima da velocidade permitida nas rodovias. Neste acidente que você está vendo aí na BR-376 em São José dos Pinhais, cinco pessoas ficaram feridas. A colisão foi provocada por um motorista que perdeu o controle do carro, atravessou o canteiro central e atingiu outros três veículos. E nas estradas estaduais foram 70 acidentes com 11 mortos e 64 feridos. Confira agora as outras notícias do começo desta semana.